Bom, lindão, vou falar assim. A senhora pergunta. Por este dia saiu uma nota na imprensa que vocês estão gravando ou começarão a gravar um novo disco para ser lançado ainda no primeiro semestre de 2008. Vocês podem adiantar alguma coisa sobre este assunto? Realmente, a gente está em estúdio, a gente está produzindo um trabalho novo. E o que a gente pode adiantar sem estragar a surpresa é que a gente estava, isso seria até meio que óbvio, mas a gente está fazendo um CD de rock'n'roll, afinal de contas o Eletroacústico era um CD atípico. E não que a gente esteja voltando às origens, mas a gente vai voltar a fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o rock'n'roll. E temos algumas novidades que por enquanto a gente quer deixar como surpresa, mas acompanhem o nosso site e logo, logo no tempo oportuno a gente vai contar para vocês. Mas algumas surpresinhas a gente tem que guardar com relação a esse trabalho. E nesse processo de composição e gravação vocês continuam fazendo shows? Sim, a gente deu uma diminuída, uma diminuída na quantidade de shows para que a gente pudesse dedicar mais ao CD, mas a gente não parou por completo. A gente diminuiu a quantidade, mas a gente tem tocado ainda. Mas com certeza é importante a gente segurar um pouco os shows para que a gente possa se dedicar mais aos trabalhos, até mais às músicas que a gente está fazendo. Hoje vocês vivem exclusivamente do G3? Sim, a gente há alguns anos já vive exclusivamente do G3. Desde 98, 99 que a gente começou a largar as nossas atividades como professor de música, sempre trabalhei como músico. Eu e o Juninho, a maioria do nosso tempo a gente trabalhou como músico e a gente começou a largar as atividades como professor de música e dedicar mais à banda. Isso desde 99 e até então a gente só tem que ser dedicado à oficina G3. Mas vocês não fazem outras coisas? Como trabalho só dentro da música. Workshops? Eu, Juninho, o Jean, o Aposan também, que apesar do Aposan e o Celsinho, o Tapetinho, apesar deles não serem da banda, eles também não workshops. E a gente faz produção musical. Eu, particularmente, já produziu uma banda, já produziu uma cantora também, a banda Barque, é uma banda da cidade de Jaú, no interior de São Paulo, e uma cantora que é a Tati Sayuri, que agora ela está até estreando no musical... Como é que é o musical? É Miss Saigon, que está aqui em São Paulo. E isso, para mim, eu fico muito orgulhoso, porque, afinal de contas, a partir de um trabalho que eu fiz com ela, as coisas começaram a fluir e hoje ela está lá. E a banda Barque também, uma banda de rock'n'roll que eu produzi bem bacana também. Ah, ele fala aqui, eu sonhei de nove entre dez músicos, poder sobreviver da música. Como foi com a oficina? Você já contou um pouquinho? Foi um processo lento? As coisas foram dando certo desde princípio? Não, então, essa questão do processo lento é o seguinte. A banda existe desde 87. E de 87 a 97, ou seja, 10 a 97, 99, mais ou menos, eu não lembro exatamente. Ou seja, pouco mais de 10 anos de banda, todo mundo tinha suas atividades paralelas. Todo mundo tinha que trabalhar, seja... Seja qual, por exemplo, o Jean, ele era analista de sistemas, o Juninho e eu, professor de música. Na época, o Valtão, ele era gerente de loja, gerente de gravadora, gerente de uma gravadora, Valtão. Enfim, o Manga, ele sempre, naquela época, o Manga era pastor, então ele existia essa função. Mas só, ou seja, demoraram 10 anos para a gente largar as nossas atividades para fazer aquilo que a gente realmente gostaria, que a gente realmente queria fazer, que era a música, exclusivamente. Ou seja, às vezes, muita gente aí pensa, pô, vou montar uma banda e as coisas vão acontecer de repente. Eu acho que você não deve montar uma... isso é a minha opinião. Você não deve... quem está lendo essa entrevista, está vendo essa entrevista, está ouvindo, não deve pensar em fazer uma banda para fazer sucesso. Acho que o cara tem que ter um trabalho musical, caso essa seja a sua aptidão, para uma realização pessoal e, no nosso caso, como cristãos, como uma questão ministerial de usar a música para falar das nossas convicções, como cristãos que somos. Mas não o foco assim, eu quero me dar bem com isso. Isso aí, na minha opinião, é uma... como se diz? É o resultado da persistência, resultado da sua honestidade, gostar daquilo que faz, consequentemente as coisas podem dar certo. E ele perguntou se vocês sabem outras coisas para a gente trabalhar com música, não sei se só em relação ao trabalho ou outras atividades? Não, a gente só... se for com relação a trabalho, a gente só... como eu já disse, só música mesmo. E fora isso, a gente tem os nossos... cada um tem o seu hobby, enfim, no meu caso. Muita gente acha que Oficina é uma banda, assim como o Petra e muitas outras, que segue as tendências musicais da época de lançamento de cada álbum. Muita gente não encara isso de forma negativa, é só prestar atenção no enorme sucesso que cada novo álbum da Oficina alcança. Principalmente se levarmos em conta que a música que vocês fazem para ser ouvida e apreciada pelo maior número de pessoas possível. Como funciona isso dentro da Oficina G3? Vocês escolhem como vai falar a música de vocês ou simplesmente compõem e a música vai fluindo naturalmente? A música vai fluindo naturalmente. A gente não faz música por modismo, senão hoje a gente está fazendo rock em Olá CPM22. Isso não é a nossa praia. Nossa... a gente faz música que a gente gosta. Quem conhece a Oficina G3 e já foi a um show, pode perceber que existe entusiasmo naquilo que a gente faz. Existe paixão naquilo que a gente faz. A gente nunca se vendeu ou se corrompeu ou qualquer coisa do gênero. Todo, qualquer CD que a gente tenha feito foi por uma fase que a gente está vivendo, não uma fase que a música está vivendo. Se fosse assim também, a gente estaria tocando funk carioca. Não é. Não é o nosso caso. A gente... Como dentro do rock em roll a gente é bem eclético, a gente acabou em alguns CDs, alguns CDs tendo uma característica muito distinta do outro. Mas não é por uma questão comercial, porque a gravadora pediu, como muita gente mistifica, isso aí não tem nada a ver. A gente que em certas fases a gente viveu um momento e depois acabou mudando, enfim. Mas uma coisa eu posso garantir para todo mundo, que o melhor do oficina, isso eu falo assim, não com arrogância, mas sim com... Qual que é a palavra? Quando você está realizado. Não com arrogância, mas sim com realização. A gente está... O melhor do oficina G3 está por vir. Como eu disse, e não por arrogância, e sim por realização. Porque a gente nos ensaios desse novo trabalho, a gente tem... Quando a gente ensaia uma música, a gente começa a arranjar música juntos. A gente consegue visualizar lá na frente o que esse trabalho vai gerar musicalmente. Falando musicalmente primeiramente. Então, eu posso dizer que o melhor do oficina está por vir por uma questão de realização. Porque eu sinto que não só eu, mas todos nós, a cada ensaio, a gente tem um ar de realização pessoal em cada um. Todo mundo tem ficado feliz com o resultado das músicas. Pensando, falando agora sobre as letras, também, nesse CD existe um resgate. Existe um resgate do que a gente tem, do que a gente fez com relação a letras, no passado, uma amadurecida.